o Guilherme consegue subir acho que aí não dá não Gui rapaziada olha o que aconteceu dá uma olhada que tem ali em cima um peixão logo o peixão do camãozinho era de quem seu agora como que eu vou subir ali tem um maribondo ali tem um maribondo vixi quem que enganchou o camãozinho foi ele foi você é meu e ele enganchou era seu Guilherme e já acho que não tem como subir lá né acho que não tem como que eu não sei tem que tomar cuidado com a vizinha essa vizinha aí para só você já sabe né ela toma cuidado mano rapaziada tá silenciando mais um vídeo ver se não tem outro bom uma madeirinha para lá tá silenciando mais um vídeo aqui no canal rapaziada espero que vocês gostem do vídeo de hoje é o seguinte eu tava ali embaixo fazendo pipa e os moleque foi empinado aqui enganchou pipa lá em cima lá ó ó ó ó o que que você acha desse resgate eu acho que tem uma pessoa consegue resgatar para nós esse pipa o peterson é só que ele consegue pegar o Guilherme não é melhor estourar história que agora dá para pegar calma aí toma cuidado vocês dois aí já consegui pegar o Guilherme olha ele ainda você veio calma aí e a rapaziada ele tá o peixão e para de sacar pedra parou parou para você consegue subir não Guilherme e aí o maribão tomou a pipa ó rapaziada pipa que eu tava colando para empinar tava todo rasgado já era já tá quase zero quase quando você colar essa parte aí sim tava todo lado lembra Guilherme como já tá aí calmazinho como já tá o pipa o maribão tomou um colador de pipa ó sabe o que você faz para ele esticar de novo esquece colador vamos lá rapaziada vamos lá tentar resgatar o o moleque é trabalhoso mano os moleque gosta de enganchar pipa macho macho vamos lá ver se nós conseguimos desinganchar vai subir lá ou Guilherme lá para você tem o maribão belíssimo de vinho dela não vai ter nada vai subir lá e você consegue subir lá ou Guilherme quer que eu subo e aí toma cuidado aí já o nosso bicho vai escalar o muro rapaziada eu te dou a vassoura pode tudo sem a vassoura ó toma cuidado para você não tropeçar aí salve salve a tia chegou toma cuidado Guilherme ó Guilherme pegou logo uma vassoura olha o maribondo aí ó mas não é que é o maribondo rapaziada olha também esse maribondo que parece um passarinho o que foi? um maribondo ele foi embora ele foi embora ele foi embora ele vai voltar para cá para não picar não vai não deixa eu virar aqui ó ele foi embora ó fica é melhor ficar em pé nesse daqui ó vai ficar não tá caindo não esse aqui não tá caindo não né ele voltou não dá nada ele não vai me pegar poxa ele já pegou o meu peito uma vez não mas se ele vier é só você bater nele é só errar não nós bate daqui também cadê ele? tá lá em cima lá ó tá vai lá esgatar já ele foi embora já vai vai dar certo vai Gui vai vai dar certo rapaziada olha o resgate subindo no muro vai Guilherme você é o melhor dos resgates tô né tá 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 louco vamos ver se vai dar bom rapaziada cuidado Guilherme não vai pega pega o cara tá aí o cara tá aí Guilherme o Guilherme o dono tá aí vai 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 o dono da casa tá ali rapaziada se ele vier com o meu e ele vai na minha casa você é sua aí Guilherme vai dar certo aí Guilherme vai dar certo pegou? aí rapaziada deu certo resgate feita tá liura resgate feita nossa calma deixa devagar deixa devagar rapaziada resgatamos o peixão oi e na hora que eu deixe você vir o velho vai aparecer na janela o velho vai aparecer na janela? oi põe o chinelo Jão vou pô rapaziada Guilherme é doido ele já vamos lá colar vem cá não mas é só colar eu puxi vamos lá colar resgate deu certo rapaziada resgate feito com sucesso vocês acham que eu não ia conseguir resgatar né de novo quebrou essa corrente Jão ele fica mexendo ele tá meia hora aqui chega aí Guilherme vamos colar só de que eu tenho fio eu acredito que não se eu não tivesse eu congelaria a pênica ó esquece aí só colar não verguei demais não tá bom já era assim resgate feito o peixão tava zero Guilherme foi monstro do resgate agora hein Gui o que você acha do seu resgate uma bosta uma bosta não foi você não foi você que resgatou esse vídeo melhor quantos likes Guilherme não sei um milhão quantos mil um milhão um milhão tá furo tô jogando rapaziada olha o pão tá pra não abrir pra quebrar o carro aí é isso rapaziada resgate feito aqui na quebrada olha o céu como tá bonito hoje tchau tchau até amanhã até amanhã Guilherme tá com a pedra Guilherme tá com a pedra é isso rapaziada resgate feito espero que vocês tenham gostado quantos K de like nesse vídeo 10 K de like 10 K de like então clica bastante no gostei não é não Tutu tá vendo bosta o que você acha desse resgate Tutu eu não vi eu não vi o Guilherme subiu lá em cima daquela casona lá andou no telhado subiu em cima da caixa d'água puxou a antena não é mentira não foi isso não sabe o que ele fez ele subiu lá no morrão sabe aquela casona ali subiu lá em cima caiu depois voltou aí olha como é que tá aí agora cabeça de ovo cabeça de ovo cortei o dedo que eu passei lá sangue aqui tem uma ficada aqui os caras me tiram vai ver isso rapaziada os gatos fez espero que vocês tenham gostado o Guilherme que resgatou tamo junto até o próximo vídeo eu tô com sono mas nós resgatou pipa certo? que nós é zica nós é zica que nós é cansado com sono deixa bastante like se inscreve no canal do Bet marcha rapaziada até o próximo vídeo um forte abraço aí viu nós na luta nós na lama pega a minha fita pega a minha fita olha lá o Tutu achou rapaziada que preguiça nós tá hoje marcha e se o Tutu arrumar pra você a corrente guarda pra me arrumar ela tá de pedaçada ela tá de pedaçada você não quer que eu arrume pra você? você acha que eu não vou conseguir arrumar? então guarda Dijão marcha eu não fico ela tá de pedaçada eu não vou conseguir e fica